Olá, já importa ou exporta, sabe qual o modo de transporte e o tipo de contrato mais indicado à sua transação comercial? Eu sou a Cátia Moura, gestora de formação da Câmara de Comércio e estou aqui para relembrar que o próximo mês de julho será dedicado à área da internacionalização. Nos dias 3 e 4, a Margarida Ribeiro vai abordar a temática do regime pautal de mercadorias e no final ficará apto a analisar de forma correta uma pauta aduaneira. Na semana seguinte, no dia 11, abordamos os transportes internacionais. Obtenha mais informações sobre estas formações e inscreva-se. Clique nos links desta publicação. Até lá!